Então função, só lembrar o conceito ou a definição que a gente deu na aula Então função são subprogramas, ou seja, pequenos algoritmos que fornecem uma regra ou responsabilidade específica ou seja, a gente vai ter uma função, então ela é como se fosse um pequeno código e ela especificamente só faz uma coisa, por exemplo eu vou ter uma função para somar dois números então essa função basicamente só realiza a soma de dois números se por acaso eu quiser então uma outra função que calcule a multiplicação de dois números eu vou criar então uma outra função para fazer essa outra operação Bom, como é que então o compilador vai executar o programa principal e a função? ele começa indo instrução a instrução, executando normalmente se tivesse um condicional ele executaria, se tivesse um loop ele executaria quando ele encontra uma função, ele para de executar o programa principal e então ele começa a executar as instruções que fazem parte da função então aqui ele vai executar todas as instruções da função e somente ao finalizar a função ele retorna para o programa principal aqui é um exemplo onde, por exemplo, não tem retorno de valor então ele vai para a linha seguinte caso tivesse um retorno, ele iria da instrução final, da função voltaria para a linha chamando a função tá ok? então vamos ver um exemplo real aqui então o nosso programa início a gente tem a função início e a gente tem uma função chamada mensagem tá ok? então perceba, a gente tem uma instrução criação de uma variável depois a gente tem uma outra instrução um outro código uma outra linha que ele apresenta na tela o texto mensagem 1 depois a gente tem uma chamada para a função a gente vai ver mais à frente como é que então a gente faz a declaração e uma chamada aqui é só um exemplo para vocês verificarem e depois a gente tem uma outra um outro escreva, né? que ele vai mostrar na tela mensagem 3 dentro da função ele também tem um escreva só que ele escreve mensagem dentro da função então perceba, ele vai ter primeiro um escreva depois a mensagem depois outro escreva exatamente como é que ele saiu na nossa tela primeiro ele mostra a mensagem 1 depois mensagem dentro da função e depois mensagem 3 ou seja, quando ele encontra essa mensagem ele para de executar aqui ele não executa essa mensagem 3 ele então executa tudo o que tem dentro da mensagem da função mensagem finalizou a função mensagem retorna para a linha seguinte a função que é o mensagem 3 tá ok? então vamos lá como é que a gente declara uma função? então, para a gente declarar uma função como a gente viu no exemplo anterior a gente vai escrever a palavra função informar o nome da função e abrir e fechar parênteses tá ok? então aqui são dois exemplos função apresentar mensagem função somar dois números tá ok? e aí você poderia criar do jeito que você quisesse essa padronização que eu estou usando aqui apresentar, por exemplo palavras compostas a segunda palavra começar em maiúsculo é o que é feito, por exemplo uma padronização do Java então eu já, por default já tento utilizar isso mesmo aqui em APO como é que eu faço então a chamada de uma função? basta no meu código uma linha, por exemplo que eu tenho escreva, leia basta eu chamar o nome da função que eu quiser então, por exemplo o nome da função aqui nesse exemplo é apresenta mensagem então eu poderia ter a declaração de uma variável na linha de baixo eu poderia ter apresenta mensagem nesse momento o que a gente está dizendo para o compilador que ele deve parar o que ele está fazendo no programa principal e executar o que tem na função apresenta mensagem aqui só um outro exemplo como a gente viu na declaração é a chamada, por exemplo do somar dois números tá ok? então vamos ver um exemplo aqui prático então vamos lá a gente tem a função início que essa função ela tem que existir para o programa funcionar e a gente tem então a função criada aqui pela gente que é uma função chamada apresenta mensagem essa função veja que dentro dela só tem uma instrução que é escrever mensagem apresentar o texto mensagem na função apresenta mensagem tá ok? e aí o que nós temos a seguir? bom, então na função início nós temos a declaração de uma variável com o texto mensagem na função início depois nós temos um depois nós temos o escreva com o texto início do programa aqui ele já está direto não está usando uma variável depois sim nós temos então o escreva do texto tá? que vai apresentar mensagem na função reparem que a seguir logo a seguir essa escreva a gente tem a chamada para apresenta mensagem depois nós temos mais duas vezes a apresentação da mensagem início depois mais uma vez a apresentação da função a chamada para a função mensagem e depois um escreva final do programa vamos ver como é que esse cara vai mostrar a saída então aqui é só para a gente mostrar que aquele apresenta mensagem vai chamar então essa função e reparem só na nossa saída então a gente vai ter início do programa mensagem da função início está aqui início do programa é logo o primeiro depois vem esse segundo que é mensagem da função início terceira mensagem a aparecer é o apresenta mensagem então repare que nesse momento ele vem para a função apresenta mensagem e vai apresentar então a mensagem a mensagem mensagem na função apresenta mensagem logo a seguir da uma duas três na quarta mensagem então ele vai mostrar novamente mensagem na função início na quinta vai apresentar novamente mensagem na função início na sexta ele apresenta novamente ou seja ele chama novamente a apresentação a função apresenta mensagem e por último ele escreve na linha final do programa tá ok então esse programa gera essa saída se eu precisasse depois do final do programa mostrar novamente ou chamar novamente a mensagem que consta na função apresenta mensagem bastava eu pular uma linha aqui e chamar novamente apresentar mensagem tá ok bom então é isso então agora a gente tem só um exercício aqui pra gente fazer que é por exemplo vamos começar então pra gente entender como é que a gente passa de um programa igual a gente fazia hoje em dia que é tudo no mesmo corpo né toda a estrutura todo o código dentro da função início como é que a gente faz e transforma ele em funções então o primeiro exercício é faça um programa sem utilizar função que apresente a mensagem início do programa depois apresente a soma de dois números depois apresente a mensagem final do programa então nós vamos abrir aqui Portugal Portugal Studio e vamos então montar esse programa então a primeira coisa eu tenho que escrever escreva início do programa tá ok vou dar um barra n só pra facilitar a leitura depois eu tenho que escrever a soma de dois números nesse momento eu vou escrever soma vou colocar dois números fixos aqui fixos aqui tá ok mas esses números a gente poderia estar lendo do teclado por exemplo vou fazer isso pra agilizar depois eu vou ter então a mensagem escreva final do programa final do programa vou colocar um barra n aqui também e um barra n no soma e vamos executar bom ele mostrou lá então né deixa eu tirar só esse barra n daqui também bom ele mostrou lá início do programa soma a soma de dois números e o final do programa então primeira coisa que a gente deveria fazer era essa agora vem a segunda parte altere o programa anterior de maneira que tenha as funções então a gente vai ter que alterar esse programa que a gente criou de uma maneira que ele tenha três funções mas aí ele já descreve quais são as funções quais são as funções função deve apresentar a mensagem início segunda função deve apresentar a soma de dois números terceira função deve apresentar a mensagem final então tá ok então primeiro eu vou começar criando a função função vou colocar aqui primeira pra seguir aquela lógica ali dali tá ok então abri fechei e a gente vai lá então o que eu vou fazer ao invés de ter a mensagem início de início do programa na minha função início eu vou colocar ela dentro da função primeira tá ok depois eu vou criar então a segunda função vamos seguir o mesmo padrão segunda vou copiar o texto daqui e vou pegar e criar a terceira função tá ok então criei as três funções conforme o programa me pedir mas vejam só se eu rodar esse programa agora ele não vai fazer nada por quê? bom porque eu criei as funções mas em nenhum momento eu estou chamando as funções então agora eu tenho que chegar aqui e chamar as funções então eu vou chamar a primeira vou chamar a segunda e vou chamar a terceira agora eu vou rodar o meu programa veja que ele já mostrou ou seja o que ele está fazendo quando ele encontra esse primeira o compilador para de executar a função início e então ele vem para a função primeira e executa primeiro percebam se eu mudar a ordem aqui das chamadas vai mudar a minha saída então por exemplo eu vou colocar como a primeira agora a ser exibida e a terceira repare atualmente mostra início soma final fazendo a alteração ele vai mostrar final como eu não dei barra n ele já mostra início do programa e depois por último a soma então essa ordem é importante agora percebam esse programa está muito simples eu poderia fazer tudo na início não tem porque eu criar função a mais só por conta disso então o exercício é isso basicamente a gente já criou em três funções agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse comando função e aí a gente vai ver o retorno de função e passagem de parâmetros e aí a gente vai então alterar esse nosso código porque dessa maneira ele poderia ser feito usando o próprio início você não teria um ganho muito grande tá ok? bom pessoal essa então foi a nossa aula nosso resumo de função parte 1 a gente aqui não viu então a parte de retorno nem de passagem de parâmetros então isso a gente vai ver agora na parte 2 tá ok? como eu informei no início fiz uma pequena alteração nos slides de acordo com a nossa última aula devido às dúvidas que surgiram na aula então é isso então espero vocês espero que tenham gostado e assistam a parte 2 da aula de função um abraço e aí